A província angolana de Malães tem 121 casos positivos da Covid-19, todos na capital, distribuídos por 13 bairros, o que obriga as autoridades sanitárias a iniciarem esta segunda-feira a testagem massiva a partir da zona Cafucofoco, bairro Machinde. Os moradores de todos os bairros com casos positivos serão testados. A decisão saiu da reunião de emergência este sábado da Comissão Provincial Multissetorial de Controlo e Combate à Pandemia, confirmou o coordenador da Subcomissão Técnica de Saúde, Avantino Sebastião. Porque lá temos uma série de casos, temos 13 casos naquela localidade e por causa da distribuição e a forma de como estão distribuídas as residências e o modo de vivência daquela população. É uma área onde inicialmente vai ser intervida, a intervenção naquela área vai ser pontual. Em algumas áreas que foram identificadas, ruas que foram identificadas, vamos começar a trabalhar a partir de segunda-feira no sentido de interditar por algumas áreas para proceder-se a testagem. Não é como outro teste que era serológico que detectava o anticorpo, este de facto deteta o vírus e num tempo recorde de 15 minutos aproximadamente já temos o resultado confirmativo do paciente ou do cidadão em causa. O primeiro lote do novo tipo de testes rápidos, adquiridos pelo governo angolano na República da Alemanha, chega este domingo a Malaes. A priori, não haverá cercas sanitárias na capital. Não teremos necessidade, neste momento, de categoricamente pôr cordões sanitários por muito mais tempo, mas se vamos interditar por algumas horas enquanto tiver a ocorrer o processo de testagem naquelas localidades, mas com maiores preocupações. O bairro da Machim com 19 casos no momento, diagnosticados Covid-19. Em seguida, temos também o bairro da Catepa, com 16 casos. Temos ainda a zona urbana, com 14 casos. A zona da Cangambo, com 13 casos. A Canomba, com 10 casos. O Ritondo, tem 7 casos de Covid-19 positivos. O reforço da fiscalização da entrada de pessoas a partir do posto de controle policial de Maria Tereza, a saída de Luanda para o nordeste de Angola, foi discutido na reunião de emergência daquele órgão orientada pelo coordenador Norberto dos Santos. O coordenador vai levar esta preocupação na necessidade de se reforçar ali, porque muitos casos só chegam depois aqui, as nossas províncias, províncias de Kwanza, Norte e Malães, porque passam pelo controle de Maria Tereza. Mas ainda assim, o controle de Cacuzo, já não agora, nesse contexto que o número de casos aumentou, mas já tinha sido orientado, um mês atrás, um pouco mais de um mês, que havia necessidade que as equipes de saúde sanitárias e as equipes de defesa e segurança, os órgãos de defesa e segurança, reforçassem. Nesta altura, em Malães, estão internados no Centro de Gestão e Tratamento de Casos da Caala, três pacientes com sintomas leves, oito pessoas em quarentena institucional e vinte e duas em confinamento domiciliar. Entre as pessoas infectadas estão trinta e seis profissionais da saúde. Isso aí é história de Malães para a Voz da América. Tchau, tchau.